e eu mando meu meu afilhado torto na cozinha olha tá aqui na linguiça ele pega bem a linguiça o doidão tá fora da linguiça tá fininha mas tá gostosa tô fora da linguiça tá gostosa a linguiça é pra você que tá fazendo esse aqui é o liseu curry curry ele é o chefe master é mais ou menos né ó ó e homicídio sempre cheirinho que ele tá mara mara meu marido aqui ele é da moral da presença força total faz porra nenhuma só come bebe esse que ele é o filhote que também gosta de desenhar mas hoje tá só degustando na minha só grita e aqui ó a tia tá dormindo o meu afilhado torto fez a batatinha a sogrinha já traçou um sanduba é minha minha vida ficou de ver esse ladinha só ficou zoando beijo beijo carinho já passamos aqui umas umas rani quem rani quem relaxe bem hoje bem daí a batatinha eu não posso chegar aí não só grita corta só grinha na batata já comeu muito não quero que ela engorde não olha nossa sobrinho tô tá conquistando na maria tem sei não tá vendo tá vendo que maravilha muito feliz está aqui hoje nesse momento compartilhando esse momento cozinha porque se porque eu não pensei que o eles eu era um rapaz tão prendado rapaz realmente assim bom de cozinha o cozinha dele é muito bom mesmo gostoso o cozinhar bom temperadinho a ele é seu cozinha gostoso eu sinceramente eu não sabia eu não sabia que você tinha um cozinha tão gostoso não é tá cozinha gostoso é não é gostoso temperadinho não é não é fala que não é é é então não porque hoje é saideira nós temos que beber né para comemorar bebê morar né eu ele fez o cozinha ali com um negócio diferente nós estamos aqui na saideira linhares nós estamos hoje com lua nova ventando bastante é o quintal lua cheia lua cheia lua cheia aí tem até eclipse hoje é muito obrigado a todos